Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Pinklandia, onde você só encontra diversão. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas, vou ensinar você a ir jogar um pouco com o Terry, um personagem muito bom. Mas já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo o que você acha, ok? Mas fica comigo até o final, hein? Bom, gente, jogar com o Terry é muito bom, ele é um personagem muito bom mesmo. Ele é um dos primeiros personagens também que tá na lista que você ganha quando você baixa o Brawl Star. Você vai jogar e vai ter um tempo lá, um tempo não, né? Vai ter tantos troféus pra você tá chegando pra você ganhar ele. Ele é um dos primeiros também que você vai tá ganhando quando você baixa o jogo. Eu acho muito o Terry, além de ele ter um comando muito forte dentro do mapa, ele pode se esconder onde ele quiser e a ult dele é muito bom porque ela dá um ricochete na parede. Então ele bate e volta e ele pode fazer várias manobras dentro do mapa. Então é muito bom, ele é muito bom e ele dá um dano absurdo. E outra, eu ganhei um acessório com ele que ele fica jogando água no chão e essa água que ele joga, a pessoa fica com lentidão, né? A pessoa fica andando devagar. Então isso aí dá mais possibilidade de você estar eliminando um adversário. Ele é muito bom, eu já ganhei várias vezes com ele. Mesmo se o time estiver fraquinho, não estiver muito bom, ele é um ótimo Brawl pra poder carregar o time. Ele é um, dois, que carrega o teu time, pois aí ele dá muito dano e ele é muito bom. Você pode usar acessório tanto quanto escudo com ele, quanto esse daí que eu tô usando que ele fica jogando água no chão e a pessoa toma lentidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando você usa a ult dele, que ele vai pra cima da pessoa, tanto quanto ele vai pra cima, dá dano também quando ele esbarra na pessoa. E a pessoa leva o dano da ult e leva o dano do seu ataque básico. Então, a pessoa tá levando dano o tempo todo. E ele é muito forte, então eu recomendo muito você que quer crescer no Brawl Star, jogar com ele por enquanto, enquanto você não tem outros personagens. E ele é muito fado de jogar, não é difícil, mas a posição do mapa onde você está é bom, você tá vendo onde você está. E quando ele faz esse arrancão pra frente, ele ganha escudo. Então, tipo assim, é um pouco difícil matar ele, né? É um pouco difícil eliminar ele. Então, toma cuidado aí, não vá muito afobado, porque senão você também pode perder todos os seus gemas. Então você não quer isso, né? Como já aconteceu em algumas partidas aí comigo, que eu fiz isso e perdi. E demora e já era. Se o time não estiver acompanhando você, já era. Porque ele é um personagem que ele vai pra cima. Então, se ele estiver com o Dimas, pode acontecer de alguém eliminar você. E não vai ser muito bom se o seu time não estiver te acompanhando. Então, tome cuidado, seja cauteloso. E aí 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 Tchau. Eu quero saber, pessoal, se você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já comentou aí embaixo qual vai sobrar o favorito e o que você tá achando das dicas aí, ok? Se tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo que eu faço pra você, ok? Mas não deixe de fazer parte da família Pinklandia. Não deixe de fazer parte da família. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Ensinei um pouco aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que você já se inscreveu. Já comentou aí embaixo. Muito obrigada por ter ficado até o fim, viu? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?